Tá gravando ali? Tem lá. Mais um vídeo aqui, que eu sou o José Júnior. Este é o vídeo que vocês já conhecem, a Escola de Música Guilherme Andrei. E hoje, um vídeo diferente, um produto fora do meu padrão aqui no canal. É um amplificador de guitarra. Aqui é a Escola de Música Guilherme Andrei, vocês já sabem. É aqui que eu faço aula de música e também venho gravar alguns unboxings e análises de celulares. E algumas semanas atrás, Guilherme Andrei recebeu um convite de conhecer a fábrica da Unil, em Abucarana, uma cidade próxima aqui de onde nós moramos, que é Maringá. O Guilherme Andrei é um grande amigo meu de longa data e me convidou para ir junto. Infelizmente, eu não pude ir naquele dia. Só que ele trouxe para nós aqui na Escola, dois dos amplificadores da Unil. E neste vídeo, a gente vai mostrar para vocês que existe uma opção de qualidade internacional no Brasil com preço muito acessível. Porque é fabricado aqui, com os padrões internacionais de controle de qualidade, com uma qualidade de áudio incrível, sem ruídos e distorções harmônicas. E por um preço que todo mundo que está iniciando na guitarra pode comprar um cubo de alta qualidade. E neste vídeo, vamos mostrar para vocês minuciosamente a qualidade, os detalhes deste amplificador. E falar que ele vale muito a pena e a Unil é uma empresa muito séria e ela é aqui do Brasil. O preço é fantástico, não percam. Vamos conferir agora um detalhamento, vamos passar o som aqui também com ele tocando, que ele toca muito melhor que eu. É muito top, galera. Vamos pegar aqui mais detalhes sobre ele. Fala galera, meu nome é Guilherme Andrei, sou de Maringá, sou músico e professor de guitarra. Hoje quero apresentar para vocês este amplificador da Unil de 60 watts da linha OCG, o OCG 300R. A Unil é uma empresa brasileira que está no mercado de áudio há mais de 20 anos. Há algumas semanas, eu tive a oportunidade de conhecer a sua fábrica em Apucarana. Nesta visita, pude ver de perto o controle de qualidade que este amplificador é submetido e a seriedade com que os funcionários trabalham na montagem deste equipamento. Então vamos lá. No painel frontal, temos uma entrada P10 para a guitarra, um controle de ganho do canal Clean, um controle de volume de reverb com LED e indicador on-off. No canal de drive, temos um controle de intensidade do drive e um controle de volume do canal. Ao lado, temos uma tecla de seleção do canal Clean e Overdrive com LED e uma entrada food switch. Como podemos ver, o amplificador acompanha um dual food switch. Com ele, conseguimos ligar e desligar o efeito reverb e alternar entre o canal Clean e Drive. Na parte de equalização, temos três vias, uma para controle de grave, uma de presença e outra de agudo. Além disso, ao lado do controle de agudo, tem a tecla Bright, que dá um brilho a mais no som, pois ela realça as frequências altas. Por fim, temos um controle de volume Master, entrada para fone de ouvido e chave liga-desliga com LED indicador. Já na parte traseira, temos uma chave de seleção de voltagem 110-220V, um porta fusível, uma tomada auxiliar para ligação de outros equipamentos de áudio, um dissipador de calor, duas entradas Send e Return para utilização de efeito externo, uma entrada auxiliar RCA com controle de volume, ou seja, neste amplificador, é possível soltar playback ou suas back-end tracks de acompanhamento. E para fechar a parte traseira, temos uma saída de linha com um som de altíssima qualidade. Agora vamos conferir o som deste amplificador, começando pelo som limpo. Agora vamos mexer um pouco na equalização dele. Vou colocar um pouquinho de agudo. Vou tirar o agudo. Agora vamos ouvir como soa o canal do Drive. Lembra daquela tecla Bright que eu falei? Olha só o que ela faz. Demais, né? Então galera, como vimos, este amplificador foi construído para atender guitarristas altamente exigentes, pois ele tem uma resposta excelente com níveis extremamente baixos de ruído e distorção harmônica, proporcionando assim um áudio de alta fidelidade. Levando em conta que a Unilus segue as normas mais rígidas de controle de qualidade em equipamentos de áudio no mundo, o OCG300R é com certeza um excelente amplificador. Eu uso e recomendo. Este vídeo eu fiz para mostrar para vocês que aqui no Brasil temos uma empresa de amplificadores séria. E o nome dela é Unilus.